Bem-vindos a mais uma aula do nível avançado da assinatura do Ventura. Então, hoje, a pedido de um dos nossos alunos, o querido Matheus, Matheus Viana, ele fez um pedido, alguns meses, para estudar a música Spenho, do Ticoria. Então, eu tirei a harmonia dessa música e fiz uma análise dos acordes que a gente pode usar para improvisar sobre o Spenho. Certo? Fiz uma tabelinha que eu vou mostrar já para vocês. E vamos revisar aí acorde por acorde, escala por escala, para a gente saber quais notas são mais interessantes para fazer uma improvisação em cima desse tema do Ticoria. Esse é um dos temas mais conhecidos, mais tocados do Ticoria. Vou escrever aqui o nome. O nome da música é Spenho, que é Espanha. E o pianista, compositor, é o Ticoria. Então, assim, o Ticoria tem uma origem familiar espanhola, então ele tem, assim, ele flerta um pouco com a música espanhola, com aquela coisa do violão flamenco, né? Dos ritmos de influência dos mouros. Então, ele buscou nessa música essa essência dele, né? Essa influência cultural da música espanhola. Tanto que ele faz, na introdução do tema, ele cita um concerto de Aran Ruiz, de um compositor chamado Joaquim Rodrigo. E ele faz uma versão, né, com Rhodes, assim, com Fender Rhodes. E eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem e apreciarem essa obra-prima aí do Ticoria. Certo? Então, ela tem na sua influência essa coisa da música espanhola e também tem um pouco até de música brasileira, porque foi o Ayrton Moreira, né? Um baterista brasileiro que gravou a bateria dessa música. Então, ela tem um quê de samba também. A Flora Purim, também uma cantora brasileira, que é radicada nos Estados Unidos, também participou dessa gravação. Então, é muito interessante. Então, vamos lá, direto ao assunto. Vamos aprender as escalas. Vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela. Espera aí. Deixa eu fechar essas coisas aqui. Aqui. Então, improvisação sobre os acordes de spank. Então, o primeiro acorde que a gente tem ali na hora da improvisação é o sol com sétima maior. Então, que escala a gente vai usar? A gente vai usar o sol lídio. E aí, sempre que eu boto em parênteses aqui, ao lado da escala, é uma outra escalinha que tem as mesmas notas dessa escala, desse modo que eu falei. No caso, eu botei o sol, o modo grego do lídio. O modo grego lídio. E que tem as mesmas notas da escala de ré maior. Ré, mi, fá sustenido. Sol, la, si, dó sustenido. Se a gente fizer isso começando de sol, vamos mudar aqui a tela. Então, a escala é ré maior. Ré, mi, fá sustenido. Sol, la, si, dó sustenido. Se a gente fizer a mesma escala começando de sol, ou seja, o quarto grau, a gente vai ter o modo grego lídio. Que não é nada mais, nada menos do que a escala maior de sol, só que com a quarto grau aumentado. Então, uma escala maior com a quarta aumentada. Esse é um macetinho pra vocês do lídio, né? Pra quem não tá ligado. O lídio é uma escala maior com a quarta aumentada. Então, é essa escala que a gente vai usar pra improvisar um sol com o sétimo maior. É legal estudar em terças. Descendo. Em quartas. Alguns cromatismos, né? Então, é sempre legal estudar bastante até acostumar com aquela escala. Então, pro sol sétimo maior, a gente vai usar um sol lídio. Beleza? Fá sustenido alterado. Fá sustenido alterado. Fá sustenido sete, né? Fá sustenido com bemol treze, décima terceira bemol, e nona aumentada. Então, aí, nesse acorde, a gente tem a escala de Fá sustenido alterada. Aqui, uma forma mais fácil de achar, eu boto aqui entre parênteses, é a Sol menor melódica. Tem as mesmas notas de Sol menor melódica, começando do Fá sustenido. Então, tá aqui. Fá sustenido, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, e Fá sustenido. Certo? Vamos ver aqui no piano. Então, no Fá sustenido sete, vai ter aí B treze, nona aumentada. A gente pensa na Sol menor melódica. Que é a mesma escala que o Fá sustenido alterado. pra todo acorde B treze, sustenido nove, ou B nove. Beleza? Seguindo em frente, temos aí o Mi menor sete. Mi, Sol, Si, Ré, né? A tétrade. Pode ter nona também, onze, que é o Fá sustenido lá, né? Então, o que a gente vai usar? O Mi dórico, né? Sempre que a gente tem um acorde menor com sétima, o mais indicado aí no estilo de jazz, é o dórico. Que é uma escala menor com a sexta maior. Certo? Então, botei aqui entre parênteses, inclusive, o Ré maior, que é uma base pra gente ter. O Mi dórico tem as mesmas notas que a escala de Ré maior. Só começando no Mi. Né? Então, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Então, aqui no piano, Mi menor, Mi, Sol, Si, Ré. Seguindo em frente, Temos aí o Lá 7, 13. Então, o que a gente pode ter aqui no Lá 7, 13? Um Lídio bemol 7, que é o modo oriundo da menor melódica. E aí, o macetinho que tem é Mi menor melódica. Então, Lá 7, 13. A gente tem essa escala Lá Lídio B7, que é um Lídio com a sétima menor. Então, ficaria Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. Olha aqui no piano. Olha. Cabe também o sustenido 11, aqui o Ré sustenido. Beleza? Então, pensou nela? Pensa no Mi menor melódico. Né? O macetinho aí, sempre que você tiver um acorde dominante com o nono e décimo a terceira, você pensa na Mi menor melódica, uma quinta justa acima. Então, Mi menor melódica de Mi, no caso aqui do Lá. Lá 7, 9, 13. É a Mi menor melódica, que é também um modo chamado Lídio bemol 7. Seguindo em frente. Temos aqui o Ré mais de 7, né? O Ré com sétima maior. E aí, todo acorde com sétima maior, é muito interessante utilizar esse modo Lídio. Claro, a gente pode usar simplesmente a escala maior de Ré, só que aí vai ter o quarto grau evitado ali, né? A notinha Sol. Então, usando o Lídio, a gente não tem nota evitada. A gente pode passar ali pelo Sol sustenido sem problema, que não vai chocar com as notas de Ré maior. Então, lembrando que o modo de Ré Lídio tem as mesmas notas da escala de Lá maior. Então, Ré com sétima maior, 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 a gente faz a escala de Lá maior. Começando de Ré, chamada de Ré Lídio. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido. Voltando lá para o diagrama. Temos o Sol com sétima maior, que é o mesmo que eu já falei aqui. Então, mais de sete, vamos ao Sol Lídio. que tem as mesmas notas de Ré maior. Sol Lá Si, Dó sustenido, Ré Mi, Fá sustenido, Sol. Já vimos esse modo. E aí viemos aqui para o Dó sustenido, sete, alt. Dó sustenido, sete, não lamentada, B13. então aí é o macetinho da menor melódica. Sempre que a gente vê um acorde alterado, a gente pensa meio tom acima, menor melódico. Então, Dó sustenido, sete, alt, Ré menor melódico. Está aqui entre parênteses, né? Que fica aí. Começando de Dó sustenido, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. É sempre importante cantar as notas da escala para ficar na cabeça, né? Ficar intuitivo também. Não só na partitura. Tem que acostumar com o som das notas. Então aí, seguindo, temos o Fá sustenido, sete, alt, que a gente já viu ali que é a soma enorme melódica. Certo? Beleza. Já conhecemos. E aí pintou um novo aqui, o Si menor sete, o acorde. Então sempre que a gente tem um acorde menor, assim como a gente já viu aqui no menor, a gente vai usar um Dórico. Então a gente vai usar o Si Dórico, que tem as mesmas notas do tom de Lá maior. Certo? Então, um lembretezinho, né? Para facilitar Lá maior. Então a gente pega as mesmas notas de Lá maior, começando de Si, a gente tem o Si Dórico, que é Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. E Si. Então, uma córdia de Si menor, Si, Ré, Fá sustenido, Lá. A gente tem o Si Dórico, Si. Então, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Si. Reparem que a escala de Lá maior, só que começando da nota Si. Sempre que a gente tem o acorde menor, é legal usar o Dórico. Seguindo. Então, por último, temos aí um Si 7. Então, Si com sétima, a gente vai usar aqui o Lídio bemol 7, também dele. Aqui tem as mesmas notas de Fá sustenido, menor melódica. Só que começando de Si. Então, fica Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, que é o Fá, natural, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Então, olha aí. Beleza, galera? Então, essas são as escalinhas que a gente tem para solar em SPEN. Então, é muito importante estudar as escalas, separadamente, cada acorde com a escala, e saber como é o desenho dela no teclado ou no seu instrumento, na guitarra, seja ela qual for. Saber quais são as notas que você está tocando, qual intervalo que é, se é a nona, se é a terça, se é a quinta, se é a quarta. e saber o som que tem cada uma dessas notas, desses intervalos, para você saber buscar, evocar essa sonoridade na hora que você estiver improvisando. isso leva um tempo, não é nada fácil esse processo, mas é assim que a gente faz. Acostuma com sons, canta, para você sentir isso, interiorizar, ficar na sua intuição, que é a intuição que vai te guiar na hora da improvisação. Certo? Então eu vou agora improvisar um pouco, utilizando essas escalas e esses acordes, e para mostrar um pouco o som, algumas possibilidades de caminhos para vocês seguirem na improvisação de vocês. Tá bom? E aí, além dessas escalas que eu apresentei aqui agora, eu vou usar também alguns cromatismos, que a gente utiliza para dar uma embelezada e não ficar com aquele som muito marcante de escala. É muito útil também usar alguns cromatismos. Então é isso que eu vou usar aqui agora para improvisar um pouco para vocês. Então eu vou pensar como um samba. Uma linguagem mais de samba. Certo? Então, começando com os acordes, não só o sétimo maior. Fá sustenido alterado, Mi menor 7, Lá 7, 9, 13, Ré, mais de 7, Sol mais de 7, Tó sustenido alto, Fá sustenido alto, B, 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 B7. Benefitos 15, . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro, não é só aprendendo as escalas que você vai sair improvisando. Então, primeiro aprender as escalas, interiorizar o som delas, e aí se ligar no estilo que você está, tipo o samba, por exemplo. Tem muito aquela figura do Garfinho, né? E essa figura aqui... Espera aí... Essa figura aqui, ó... Que é uma semicolcheia, uma colcheia e outra semicolcheia, né? Então, baseado nessa figura, a gente vai tocar ela bem, né? Tirar um som legal dela, que é difícil, um som assim com swing, e aí usar algumas derivadas dela, muito útil no samba. A gente pode ligar a última com a primeira, no caso. Então, em vez de... Um, dois, três, quatro... Então, a gente pode alterar nessas duas. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... E aí vai embora, né? Enfim, eu dei aqui alguns caminhos pra vocês, mas o mais importante é pegar essas escalas, primeiro interiorizar o som delas, né? E aí, depois, aí vem outro papo, que é sobre a linguagem, né? A linguagem daquele estilo. Então, aí tem que ouvir bastante o estilo, por exemplo, samba, ouvir bastante sambas, é bastante artistas legais de samba, e tirar, né? Algumas coisas, e... Houve também choro, chorinho, bossa nova, tudo que tem a ver com aquele estilo. E, aos poucos, você vai interiorizando aquela linguagem, né? E, além de estudar mesmo, né? Ver o que outros professores têm a falar a respeito daquela linguagem. Inclusive, aqui podemos falar também, se vocês quiserem, é só pedir. Se vocês quiserem pedir, eu posso fazer uma aula sobre a linguagem de improvisação no samba. É só pedir aí nos comentários que eu preparo essa aula pra vocês. A gente fala mais da linguagem, né? Como eu falei aqui do Garfinho, né? Por exemplo, tem mais outras coisas pra falar a respeito disso. Então, a aula hoje era mais pra falar dessas escalas aí pra improvisar no SPEN. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês estudem aí a música e preparem um improviso muito legal. E, se tiverem qualquer dúvida, quem tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. Bom, como não tem ninguém aí na sala, então, vou encerrar por aqui hoje e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um abração, pessoal. Uma ótima semana. Tudo de bom. Valeu. Tchau.